Fala galera, seja bem vindo ao canal Rodrigo Games aí galera, beleza? Galera, trazendo o meu convite aqui pra vocês, né? E hoje a gente vai falar a respeito desse camaradinha aqui, ó Esse é o cabo eletor DEPROM Pra quem não conhece, esse cabo é totalmente utilizável pra quem tem Xbox clássico, né? É um cabo importantíssimo, porque ele não só vai te ajudar a fazer um HD de fábrica Como ele também vai fazer você ter um backup da sua EEPROM guardado Até mesmo pra corrigir alguns defeitos de EEPROM corrompida, tá? Eu vejo muita gente falar que não tem acesso aos componentes pra fazer esse cabo Mas, cara, se você for numa eletrônica que vende um componente pequeno no mercado livre Você consegue ter acesso a essas peças e criar este cabo aqui Eu vou mostrar pra vocês como é que ele é simples por dentro, tá? Vou desparafusar ele aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês como é que ele é simples, né? Esse cabo aqui já tem antes que eu tenho ele Esse cabo eu peguei com o nosso amigo Diego Massal E na época pra mim comprar os componentes pra fazer esse cabo era muito enviável, cara Não tinha como E aí eu tinha os controles e ele quis fazer uma troca Eu troquei com ele E aí ele fez esse cabo pra mim que tá funcionando até hoje Vou mandar um salve aí pro Diego Massal Valeu mesmo, meu querido Que o cabo tá funcionando até hoje E vou mostrar pra vocês Como ele é simples por dentro, tá vendo? Aqui você vai encontrar São dois resistores e dois diodos Aqui, ó Vocês podem ver aqui, ó Se a câmera focar São dois resistores Né? E dois Tá vendo, ó Tem um foco aí, ó Dois resistores e dois diodos A instalação é simples Tem um manualzinho Que eu posso colocar aí na descrição do vídeo pra vocês Ó Ele é aberto aqui, ó Como é que ele é simples, tá vendo? Muito simples Até um cara noob aí na área de eletrônica Consegue fabricar um cabo desse aí Um cara que não sabe mexer Me ferro de solda Ele consegue fabricar um cabo desse É só pegar a descrição do vídeo Você vai encontrar o manual pra fazer esse cabo aqui, tá? Então, como eu tava falando A importância desse cabo Pra você fazer um soft mode É pra você se inspirar na minha situação aqui Eu tenho um Xbox clássico aqui Travado E eu tenho cinco maneiras de fazer um soft mode A primeira é Utilizando DVD original, né? O jogo original do console Mais o Memory Card Eu já não tenho essa opção Já não é viável pra mim A segunda opção é Ter um Xbox clássico destravado Pra destravar esse daqui Também já não tem Então não é viável pra mim Um chip mode Também não tem Então não é viável pra mim É... Um CD do Linux Mais um PC do IDE Eu tenho um PC IDE Mas não tenho um CD do Linux pra gravar Já não é viável E aí Entra esse cara aqui Que é o cabo leitor de E-Prom Um pendrive E um PC IDE Que eu tenho aqui, ó Apesar de ser um PC antigo É um PC compatível Pra poder fazer... Pra fazer a instalação do sistema, né? E lembrando que não são todos os PC IDE Que conseguem trancar o HD, né? Por exemplo, eu tava fazendo aqui já Um sistema que presta o HD original E eu tranquei o HD sem problema Mas alguns PC IDE que eu já peguei É... Não trancavam o HD Provavelmente a BIOS do PC não era compatível Pra fazer esse processo, né? E aí eu consegui pegar esse daqui Trancar direitinho o HD O sistema que funciona normalmente E eu consigo ter tanto o sistema original Como o sistema pirata No console aí Ou... O console que perdeu da D-Bord Ou sei lá Um console travado Um soft mode Ou até mesmo um chip mod Talvez você tenha um console chip mod aí Tem um drive de DVD bichado aí Não tá fazendo leitura Com esse cabo leitor de E-Prom Que você consegue fazer o procedimento E ter o seu console aí Funcionando perfeitamente, né? Bom Essa é uma dica que eu dou pra vocês É uma dica talvez É... Que não seja tão assim Ah, sei lá Tão importante, né? Vamos dizer assim Mas eu acho que é essencial Você ter esse cabo Muita gente fala Ah, não dá certo, cara É um cabo que você não acha As peças Ah, não Para achar um PC IDE Cara O que você mais encontra aí É um PC IDE antigo, cara A gente Não tem como você falar Que na sua região Não tem um PC IDE antigo, cara Isso é fácil de você encontrar Entendeu? Talvez você até teve E jogou fora Falando que não prestava Então eu até entendo Porque eu também não sabia Como é que fazer esse processo Tive que pesquisar Para aprender O que que era utilizado Entendeu? Qual placar mãe aceitava Tipo de BIOS E etc Bom Cheguei a uma conclusão Que se você pegar um PC IDE Mais antigo ainda Você consegue ter sucesso Com a BIOS Agora os PC mais novos Que tem o entrada IDE Às vezes não são compatíveis Os mais atuais Vamos dizer assim E os componentes desse cara aqui Você encontra Agora Se você falar para mim Que talvez não tenha acesso A essas peças aqui Eu até entendo Porque são peças minúsculas E nem toda a área de eletrônico Nem toda a venda lá Que você encontrar Nem todo o comércio Que vem de peças de eletrônico Vai ter Esse diodo E esse resistor Então eu recomendo Mercado Livre Já que é o Mercado Livre É de fácil acesso Para todo mundo Então você consegue Sim os componentes Desse cabo aqui Pelo Mercado Livre Eu Talvez se eu conseguir Encontrar os componentes Que for viável Para mim Comprar em quantidade Talvez eu crie O cabo para poder vender Mas eu não estou dando certeza Eu tenho que pesquisar Para ver se é viável Vender Um cabo desse aqui Já pronto para vocês E aí Se eu for fazer mesmo Vou fazer o manualzinho O diagrama direitinho Colocar uns fios coloridos Uns fios melhor Para poder Especificar onde Que você vai estar soldando Cada fio Para fazer a leitura Da EEPROM E Deixar o diagrama manualzinho Para vocês utilizarem Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Dessa dita aí E lembre-se É importante Ter esse cabo Tá Não Descarte Esse cabo Ele vai me ajudar A ter o meu console Falei que ele está travado A fazer o desbloqueio E a fazer o photoshop Logo em seguida Para mim depois jogar E aproveitar Porque Eu não tinha um Xbox Classic Agora eu tenho Então eu vou aproveitar O máximo desse console Para mim poder jogar E fazer esse gameplay E se inscreve no canal Beleza Valeu Um abraço Um abraço Um abraço E aí Obrigado.